Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Roberto Cidade, sugeriu nesta última terça-feira o retorno do transporte fluvial no Estado, os mesmos modelos que adotaram com o retorno das igrejas. O transporte fluvial de passageiros foi um dos primeiros serviços a serem suspensos no Estado, devido à pandemia da Covid-19 ainda em março. Ficou liberado apenas o transporte de carga de pessoas que estivessem retornando às suas cidades de origem. De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, ainda não há previsão para o retorno do transporte. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.